Salve aí galera, beleza? Dê letra na área. E um dos jogadores mais perseguidos de todos os tempos, com certeza, é o Vinícius Júnior. O cara vem sofrendo vários ataques racistas que tem revoltado todo mundo. E agora só pra gente relembrar, um dos últimos ataques sofridos pelo jogador foi em um programa de TV espanhol. O jornalista criticou a forma como o Vini Júnior comemorava os seus gols. Mas todo mundo sabe que não é só ele, né galera? A maioria dos jogadores brasileiros fazem uma dança na hora de comemorar o gol. E isso nem sempre é pra provocar o adversário. Mas o cara foi capaz de chamar o Vini Júnior de mono, traduzindo pro português de macaco, olha só. E agora o caso mais recente. Membros da torcida do Atlético de Madrid passaram dos limites. Eles penduraram uma faixa que dizia, Madrid odeia o Real. E junto com a faixa tinha um boneco enforcado com a camisa do Vinícius Júnior. Cara, isso aí realmente é um absurdo. Vamos ver se as autoridades vão tomar alguma providência. Mas pra mim, me parece que vai ficar igual os nossos casos aqui da Libertadores. Onde os culpados não foram presos e muito menos punidos. Quem perdeu a paciência com essa situação foi os apresentadores do Sport TV. Olha só o que os caras falaram. Imagina se acordar e ver uma foto de um boneco seu enforcado. Que violência é essa, cara? Eles sempre ultrapassam os limites. Hoje eles foram... É, de uma baixeza que não tem palavra pra descrever. Hoje eles foram ao lápice do crime, da vulgaridade, da hostilidade. Mogenta. Exatamente. E em resposta, a torcida do Real Madrid se manifestaram no minuto 20 com gritos de apoio ao Vinícius Júnior. A torcida do Real Madrid se manifestaram no minuto 20 com gritos de apoio ao Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior deu a resposta da melhor forma possível. O cara marcou um golaço na vitória de 3x1 do Real sobre o Atlético de Madrid. E foi junto com a torcida comemorar da melhor forma possível, bailando. Galera, é inaceitável a gente encontrar nos dias de hoje pessoas que diminuam as outras por conta da cor da pele. Não esqueça de deixar nos comentários aqui a sua opinião sobre esse assunto. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like. E se você é novo por aqui, não esqueça de clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e se inscrever no canal. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like.